Fala galera, aqui é o Márcio falando, vem trazendo aí mais um speed draw pra vocês, né? Dessa vez aí, trazendo mais uma pintura digital, ou caricatura digital, né? Peguei um corpito aí de um rapaz, me liguei uma foto, transformei ele tudo aí em rascunho, esse primeiro traço aí é tudo um rascunho que eu fiz, e você tá vendo aí essa primeira etapa, eu sendo, fazendo a lineart, eu costumo fazer toda lá dentro do Adobe Illustrator, né? Por causa daquela parte do estabilizador de traço, a coisa que muita gente reclama aí, que quando se usa, aquela velha polêmica de não usar o estabilizador de traço, outros usam, eu costumo usar, porque isso aí vai pra cliente, então, pra evitar que saia aquele traço tremido, de uma qualidade ruim, né? Por causa da mesa digitalizadora, eu prefiro usar o estabilizador de traço, mas pra quem prefere não usar, quem é aqueles, aquelas pessoas que é contra essa ferramenta, já que tem a ferramenta no software que eu não usar, eu uso, mas muita gente critica aí, eu não vou entrar nessa guerra aí de narrativa que quem usa, quem não usa, se deve, se não deve, se é certo ou se é errado, eu utilizo, então, eu faço o uso dessa ferramenta através do Adobe Illustrator, depois, depois, quando eu criar a Lineart toda no Adobe Illustrator, eu passo pro Adobe Photoshop, e ali dentro do Adobe Photoshop, eu costumo fazer a parte de pintura digital e a parte de sombreamento, dá um acabamento, dá pra fazer isso lá no Adobe Illustrator? Dá, porém, o desenho fica um pouco pesado lá, e ainda tem umas coisas que, com relação à parte do sombreamento, se você não tiver um controle muito bom, a sombra acaba vazando, a cor da blusa, por exemplo, pode vazar pra bermuda e vice-versa, então, o controle de máscara que você tem no Adobe Photoshop, te facilita a você fazer essas partes de pintura digital com mais segurança, que você coloca a parte do... quero fazer o sombreamento apenas da blusa, eu consigo criar uma máscara só pra blusa, e fazer o sombreamento ali, e não vaza pros demais desenhos, né? Então, dessa forma, fica mais tranquilo de você fazer a parte da pintura digital, né? Então, pintura digital não tem uma regra a ser seguida, o que é certo, o que é errado, você, cada artista, cada pessoa, vai fazendo da maneira que acha mais fácil. Eu tô aqui relatando um pouco das minhas técnicas, o que eu uso pra que eu possa criar essa caricatura digital aí, ou pintura digital, né? Que muita gente também... é uma outra polêmica, né? Porque você pega a foto da pessoa e transforma em desenho, não quer dizer que seja caricatura. Caricatura é aquele desenho cômico, né? Você pega e transforma, olha pra foto da pessoa, pega o traço mais marcante e exagera, fazendo tudo com traço simples, isso aí é a definição de caricatura. Até porque caricatura vem da palavra caricare, que vem da palavra que é do radical italiano, que significa exagerar, né? Você pode exagerar tanto pra mais quanto pra menos. Eu falo que é outra forma de polêmica, porque tem muita gente que faz esse tipo de desenho aí digital e diz caricatura, e tem gente que já não trabalha dessa forma, só faz caricaturas mesmo. Então, reclama, porque a gente chama isso aí de caricatura, o problema todo que já se popularizou, né? Muita gente conhece esse material aí, essa forma de fazer o desenho, de transformar foto em desenho como caricatura. Então, não tem mais jeito. Caiu na boca do povo, tornou-se caricatura e não tem jeito. Vocês vão ter que aturar isso como caricatura. Eu sei, também já tive, eu trabalho com isso já faz há 10 anos, que eu tenho transformando foto em desenho, que muita gente me pede como caricatura. e vira e mexe, a gente tem que ter aquelas polêmicas com o cliente, porque ele quer que fique fielmente, ele quer um desenho realista, né? E ali eu não consigo fazer esse desenho realista, e muitas das vezes o cara tá igual, mas tem algo que as pessoas olham e querem mudar, algo que não fica satisfeito, isso é do ser humano, não tem jeito, você nunca agrada a todos. Quando tem pessoas que olham pro teu trabalho e acham tudo lindo, maravilhoso, tem outras que vão se queixar, vão reclamar de algo que elas não estão gostando. Ainda mais quando mostram pra terceiros e essas pessoas têm já um conhecido, alguém que faz, que diz que faz melhor, e algo do tipo, porque tá cobrando caro. Aquelas polêmicas de sempre que a gente tem quando se trabalha com o público, né? Então, vocês estão vendo todo o meu processo aí, de fazer a lineart de pintura, eu gosto de fazer a pintura da lineart, pra não ficar aqueles traços, né? Eu posso até fazer esses traços aí, essa lineart até dentro do Photoshop mesmo, que vira e mexe, eu apago ou então coloco um tom de pele mais escuro, um pouquinho mais escuro, pra poder fazer a pintura digital, como eu tô fazendo aí, eu tô pintando algumas partes aí, tô sumindo com a lineart, e outras partes eu tô colocando como se fosse o sombreamento ali, já interno na linha ali, pra que eu possa finalizar com o sombreamento mesmo da imagem, né? Eu gosto muito desse estilo, e esse estilo eu aprendi aí com, muito com o Diego Moscardini, ele tem um curso muito bacana, que eu vou deixar aí, que se vocês estão olhando isso aí pelo meu site, aí no site tem os links pros cursos, tanto de pintura digital do Diego Moscardini, que é muito legal, vale muito a pena, ele te ensina aí, o passo a passo de como trabalhar, com a pintura digital, né? Em cima do Adobe Photoshop, que é bem interessante, tá bem legal esse curso, e se você não sabe nada de Adobe Photoshop, ele vai te explicando passo a passo as ferramentas, ele te apresenta o Adobe Photoshop, as ferramentas que você precisa pra utilizar, pra fazer a pintura digital, e tanto como calibrar a sua mesa digitalizadora, ele vai pedir mesa digitalizadora, pra que você possa trabalhar, entendeu? Então, vale muito a pena, dá uma olhada aí no link da descrição, dá uma acompanhada aí, no curso do Diego Moscardini, pra que se você tá afim de fazer pintura digital. Agora, se você quer saber um pouco mais, a respeito de caricatura, também tem aí no link aí na descrição, o curso de caricatura, tem até dois cursos, né? Tem o Vivendo de Caricatura, que o cara te ensina, além de te ensinar passo a passo, como fazer uma caricatura, ele te explica também como vender, fazer anúncios, né? Você vender a sua arte, vender a sua caricatura, quanto também tem o do Carica na Prática, que ele, como o nome diz, ele não tem parte de teoria nenhuma, ele já parte pra prática, pra que você possa aprender a técnica de fazer caricatura ao vivo. Tá muito legal os dois cursos, o Vivendo de Caricatura é o curso mais barato, que eu já vi aí, não tem curso mais barato, se você tá precisando, tá querendo arranjar uma graninha, tá precisando, tá com a grana curta, que mais quer aprender caricatura, o Vivendo de Caricatura é o curso ideal pra você. Mas se você tem um dinheirinho a mais aí no bolso, o Carica na Prática é muito legal, vale muito a pena os dois cursos. Galera, tá chegando aí o final do vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí pra me dar uma força, um forte abraço a todos, e valeu!